dá só aí uma lindeza aí ó só um trato aí na na qualidade aí eu vou andar aqui meio ligeiro porque meus dados móveis aí e aí daqui para lá será que tem mais é o rosto feijão roxo aí e aí aqui é o chorado de milho e aí todo pé do ano do necano tem meio de cabelo vermelho para dentro aqui foi onde a lagarta comeu mas eu plantei todinho de novo o tamanho que já tá eu vou ter aqui a testa do do outro campo que é só feijão puro só fortaleza aqui fortaleza puro será que tem daqui para colar aí até depois daquele posto valeu meu nego vou gravar aqui de novo mas que eu fui gravar o vídeo não foi não ficou errado eu quero pro outro lado vou gravar aqui agora aqui tudo é mim novo que eu plantei agora mim feijão matão nisso aí limpei todinho tudo era um mato desse tamanho até mim agora aí para cá ó viu que é do outro lado do roçado aqui eu vou lhe mostrar aqui o outro campo novo para você ver aí feijãozão com o raul medão aqui ó vai já de raul e cabeça dentro e aqui ó que é outro campo novo ó daqui para colar vou dar a segunda nele já já vai começar valeu meu nego